Se eu colocar fai barulho? Se eu botar fai barulho? Se eu te colocar fai barulho? Se eu colocar fai barulho? Se eu colocar fai barulho? Bom, pô! me eu catucato catu catucando gostosinho eu já chuca só pouquinho só mas não se for carinho e ele eu tô mandando agora aqui E aí E aí E aí e eu tô cabeça de chibata vem Vamos lá. Vamos lá. Tá dando certo. Pegar o outro aqui também. A primeira também. Oh, rapaz. Achou nem ruim. Ah, achei a puta aí. Ai, misão, tá com a bolsa, tá, não Ô, o ré é esse, ó 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 Pegou, pegou algum, qual foi? Eu nem vi, peraí Pegou 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 Pegou, pegou, pegou Cadê essa miséria? Peraí Pegou Ui, pegou, pegou, pegou Cadê? Cadê? Ui, mais um pra coleção, porra Esse é o segundo, rapaziada O segundo, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau